É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar O Fábio Assunção, hoje eu vou virar O Fábio Assunção, hoje eu vou virar O Fábio Assunção, hoje eu vou virar Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão Hoje eu vou virar O Fábio Assunção, hoje eu vou virar O Fábio Assunção E eu vou rezar Pra não acordar na prisão Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fabio Assunção O Fabio Assunção